Ah Encontrei um veículo, parece vazio Vamos... E aí, para onde vocês querem ir? Quer ir subir no morro? Tem chance, mas dá para ir subindo pelo morro e ir para lá depois, né? Ou procurar um helicóptero e ficar lá em cima Seguindo É, beirando aí Seguindo Seguindo É, não vai ter nenhum helicóptero perto da gente agora Alguém precisa pedir isso? Quer pegar bandeirinha? Acho que não, bandeirinha não Vai denunciar onde a gente está, estamos de boa, de espectro já Acho que esse contrato aí é bobagem, melhor fazer outro contrato Eu só ia luteando e guardar e juntar dinheiro para comprar bande Vamos luteando então aí Deve sair mais então Isso Ó, já arrumei um Mic 200 Top Tô deixando o carro marcado porque eu deixei uma C4 no carro, acho que alguém vai passar lá e pegar esse carro É só para eu ver ele se mexendo, se ele se mexer eu expurro no carro Eu estou parado aqui, te esperando Ó Olha o mapa eu aqui ó, parado ó Vê se tu consegue me ver aí no campo, no trigo deitado Da hora Da hora Da hora mesmo Olha Tu pode ir tudo mesmo Tu pode ir tudo Não morrendo Eu estou indo do lado Encontrei um veículo, parece vazio Ninguém pegou meu carrinho que eu deixei lá comigo Aqui é normal Aqui é normal Ah então, aqui os vidros já é quebrados Estão se aproximando, vão para a zona segura Seguindo Caramba, que mira rápida esse Blindagem corporal aqui? Não Muito bacana Arma de médio calibre aqui Arma de médio calibre aqui Alguém precisa disso? Vou tentar pegar essa caçada aí Vamos esperar o gás andar Ah Tem nenhum mercado perto aqui? Não Não, só porque eu queria ficar marcando o mercado antes Tá Tem umas casinhas aqui Vamos buscar por aqui perto Se der pra subir por aqui, acho que não dá pra subir por aqui Dá, dá sim É louco Homem-Aranha Homem-Aranha É louco Vamos para a zona de segurança. Coronavírus, hein, Rafa? Indo em frente. Não tem nenhum baú. Eita, um drone? Tinha um baú aberto aqui que não foi a gente. Aqui a gente já vai estar no safe, hein. Bora, gente. Sobe aí. Acho que caíram gente aqui. Passei por um monte de munição, Jefferson. Aqui nessa casinha. Tá com munição? É pesada essa arma, hein. Pesada. Pesada. Então tá bom. Vou ver essa casa vermelha aqui. Não, não peguei. Ah, já passaram tudo aqui. Já passaram tudo, né. É o que fazer. Agora, mano, vamos esperar um pouco aqui esse gás fechar para ver onde a gente vai correr, né. Faltam 25 segundos. A gente não correr igual besta, né. Vamos ver onde a gente vai correr. Eu espero que não seja no estádio. Cá chegando. Marcando nova zona segura. Vai lá mesmo. Vai lá mesmo. Pena que não tem nenhum helicóptero, cara. Vamos tentar correr por aqui, ó. Indo por aqui. Aí... Aí a gente... Isso aí, ó. Deixa marcado isso aí. Verde e azul. O objetivo é esse. Verde e azul. Ó, tem um reizinho aqui. Bora. Fazer esse... Fazer esse esquema aí. Esse trajeto. Verde e azul. Era isso mesmo que eu queria. Tem uma caçada aqui. Eu já pego essa caçada também. Ó, o rei... Pô, se o reizinho tiver vindo de carro nesse rio aqui... Vai tomar no meio da cara. Deixa eu ver se ele tá vindo. Cá chegando. Não estamos todos aqui. É agrupar na zona segura. Pô, cadê essa caçada? Ah, achei. Tá lá longe. Tá, beleza. Vambora. Pô, só tem 39, mano. Só tem 39, tá? Ficando bom. Pera aí, dá uma olhada no sensor. Ver se não tem ninguém nessas casas camperando. O gás tá andando, né? Mas vamos continuar nesse objetivo aí. Vamos continuar nesse objetivo. Aonde? Marca ele. Seguindo. Não tô... Vant inimigo acima. Deixa ele então. Vant inimigo acima. Vant. Vant. A gente não conseguiu comprar um Vant, mano. Eu tô no veneno com isso. Não conseguiu dinheiro. Não conseguiu nada. Que bosta, velho. Ah, o gás tá vindo. Vamos ter que invadir essas casinhas aqui. Vai ter gente, é certeza. Absoluta. Ah, é. Certeza. Opa, peraí, peraí, peraí. Já se aproximando. Vão pra zona segura. Contrato. Eu vi. Alto da caçada derrubado. Muito bem. Peraí. Caixa de armamento aliada chegando. Não, não. O gás já vai andar. Eu quero ver esse cara aqui. O cara já subiu, subiu. Ainda tem 24 inimigos lá fora. Mata todo mundo. O cara não tá mais aqui não. Vamos lá pegar outra caixa. Vamos lá pegar outra caixa. Vamos lá pegar outra caixa. Pegar meu rifle. Vamos ver, né? Quer dizer, mais pra matar os caras que devem tá pegando também. Ó o reizinho. Vem pela grama. Olha, o reizinho tá vindo aqui na minha direção. Já pra zona de segurança. Tô indo no reizinho, peraí. Já era. Já era. Já era. Equipe eliminada. Ótimo trabalho. Hã? É, porque é o reizinho. É o reizinho. Ele é a caçada. Tem duas caixas aqui. Alguém vai vir pegar. Soltei a... Tô sem bazuca agora, hein? Não. Tô sim. Tem cara aqui, ó. Achei o cara. Tá lá no... Eu que atirei, po? Tá bom pra nós, mano Vamos beirando aqui pra esquerda Vem beirando pra esquerda, fugindo do estádio O máximo que der Tem cara aqui, onde está o carrinho Pô, mano, aqui pra guerrear é uma bosta O problema é o seguinte O problema é esses caras no estádio Peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Peraí que eu tenho silêncio mortal Matei, eliminado, mas não deu equipe eliminada Os caras do... Os caras do... Inimigos da área! Preparando explosivos!